Aplausos É água de vencer A água pra clarear Onde canta o sangue É água de vencer A água pra clarear Onde canta o sangue É água de vencer É água de vencer A água de vencer É água de vencer Onde canta o sangue A água de vencer A água de vencer A pás-a-jara do céu chegou a pás-a-jara do céu chegou a pás-a-jara do céu chegou É filho nosso, a reação do Câncer da Câmara, a Lofarela de Greco, vai agir, vem agir, vem agir, vem agir! É filho como говорил, vem agir, 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 vem agir. É 식으로 da Câncer da Câmara, a Lofarela de Greco, vai agir, vem agir, vem agir, vem agir, vem agir, vem agir. Amém. 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 Em Sportela!